O menino estourou, então vamos tomar uma As negras já tá chegando os paredões, já tô tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negras já tá chegando os paredões, já tô tocando Tá tudo correado, tá toda dançando lá, vriba Prr, prr, o povo que é isso? Negra, negra, prr, 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 prr Prr, 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 pr